Música Essa é uma pergunta interessante mesmo, que é diferente um pouco do papel da cultura para quem é gestor, mas para qualquer um de nós mortais que está entrando em uma organização e que não necessariamente tem o cargo de gestão, a pergunta que fica é, e eu com isso? E daí que tem cultura organizacional? O problema é que esse que tem vai parar em todas as coisas que você queira fazer ali dentro. Então, se o combinado do grupo, a cultura do grupo favorece a aprendizagem, favorece a divergência de pensamentos que, portanto, pode levar a uma inovação, se ela permite o testar ou arriscar e, portanto, o erro para aprender e, portanto, fazer melhorias, esse é um tipo de ambiente, de um caldinho cultural que é muito inspirador, principalmente para as pessoas que vão para a república querendo fazer mudança ou querendo servir um propósito maior de vida, que não apenas os objetivos individuais. Mas quando esse caldinho do grupo é voltado para o umbigo, voltado para a preservação do que tem, de não podes, de não discorde, de não pente, é muito frustrante, porque é um tolher do potencial humano, no meu entender, de realizar coisas incríveis. E aí é um desperdício de vida. Então, acho que quando você me perguntou, e eu com isso, de cultura, acho que a pergunta eu devolvo. O que você está fazendo dentro do serviço público? Por que você veio para essa dimensão? Porque se a resposta estiver na linha de vir para ela contribuir ou para fazer mudança, tem tudo a ver a cultura organizacional contigo, porque você vai poder ser parte do processo de mudá-la ou parte da massa que reclama. Aí a escolha é toda. Legenda Adriana Zanotto